Olá pessoal do canal BPP TV 2 Aqui é o pastor Leonardo Campos e estamos aqui para mais um quadro Testemunhos a Pé. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Jadir, que tem uma bênção muito grande para contar a respeito do marido, do esposo dela. Irmã Jadir, conta pra gente qual era o estado que o seu esposo se encontrava. Há muitos anos sem andar, sem fazer nada. O que ele andava? Só para uma distância, eu vim daqui a linha da minha varanda, para lá para cá, e só deitado, sentado no sofá, dormindo, batizando, xingando, muita gente xingava, o pastor todo, de lacrão, que eu estava trabalhando, adiantou. Até eu? Coitado pastor. Mas irmã, pouco ele andava? Não, não, pouco andava, não saía nem na rua. Arruma um saíra. Só saía pelo banheiro, tomou um banheiro e saía deitado. Então sentava na cadeira de balanço, oitando no sofá e ali dormia, só levantava, comia, assim, ranchava, ranchava, deitava, só reclamando. E todo dia se falava, tudo nas caelas, hoje não é esse banco. Eu digo, e pega seu pensamento a Jesus, levanta tua mão, porque ela agradece a Deus, porque amanheceu com vida, deixe de chorar, reclamava com ele, porque ele era ali. Até o pastor que foi lá para orar para ele, ele botou para a boca. Botou para a sua mulher. Agora, irmã Londrina, me explica aqui uma coisa. Enquanto ele estava nessa situação, agindo dessa maneira, qual estava sendo a atitude da senhora? Ah, toda quarta-feira, levantava na quarta-feira. E nem, não consigo, só para a quarta-feira. Aí já cheguei aqui, tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. Na verdade, aqui cheguei para pedir para a minha família. A quarta-feira, não pode ninguém voltar, gente, que maravilha. Ah, gente, essa quarta-feira foi com uma apelhação muito bonita. E eu levantei minha mão de céu, pedi Jesus que fosse um caso, tocado naquele coração, levantar-se ele daquela cama com fé. Pois quando cheguei na quinta-feira, lá, um homem que se levantava, me chamou para fazer as contas do rei. E lá, carregava caço de dinheiro, que ela botava no caminho, e pegava saco de arroz, botava no caminho. E o primeiro tempo, depois eu falei, Jesus, muito obrigado, tenho que confiar em você. Não, ele não reclamou de nada, mas pegou muito tempo lá no mercado, o mercado estava loucado. E ele sem reclamar de nada, quando foi na sexta-feira, ele me chamou para ir em uma garantia para fazer. Eu dei muita glória a Deus. Isso é uma maravilha, porque eu não gosto de contar derrotas, eu vou ir contando derrotas, reclamando como. Mas eu vou orando toda quarta-feira, ali orando, pedindo, vendo, tendo a minha fé que eu tinha em casa, encontrar uma novidade toda quarta-feira. Eu encontro uma bênção pequena, uma bênção grande. Não vou contar toda a bênção, não dá, mas se eu fosse contar, escrevi um caderno desse tamanho, de bênção que eu tenho. Agora, deixa eu entender uma coisa aqui. Então, bom, 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 esse é o tipo de erro de ele. Então, ele que praticamente não andava, só andava uma distanciazinha, estava fazendo nada. Quando quarta-feira a senhora veio, ele recebeu a palavra, apresentou a vida dele a Deus. E quando foi na quinta-feira, ele chamou a senhora para fazer compras. A noite que eu era frustrada, eu pensei que ele estava maluco, olhando, porque não anda, gente, não anda. Eu falei, a boca, o que vai fazer com ele? Eu, você vai entrar aí? Um dia antes, falou para a minha filha que recebe o pagamento dele. Você vai receber meu pagamento? Se você não for, eu vou. O Dr. foi que estava com ele. Aí ele pegou, foi comigo, não é uma bênção, senhor. Tem que vir as quatro patadeiras, orar, as quatro patadeiras é muito especial. Eu não estava com as quatro patadeiras. Carregou peso? Carregou peso, Deus. Eu não era, ele carregou, não estava, não estava, não estava, não estava, não estava, não estava nada. E ele pegou uma maçã, não estava, 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 não estava. Olha ele, não é uma bênção. Irmã, quem abençoa sua vida? Ah, Jesus. Também forte para ele, irmão. Olha a glória a Deus. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto